E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinhos, jovens. E hoje estamos aqui pra mais uma corridinha, a Corrida do Rei Cobra. Hum, alô, que eu sei que você gostou, me respeita, rapaz. É o seguinte, vamos ver se rola uma corridinha boa hoje aqui. Eu vou, já coloquei a corrida no modo fantasma, ok? Pra gente não sofrer tanto dessa vez, porque é difícil. Olha ali, já dá pra ver ali no fundinho, ali ó. Olha lá no fundo ali, ó. Passa, olha o tamanho do bagulho, né? O cara na descrição, mano, e aí detalhe, é pra 30 pessoas, tá ligado? Então tipo assim, se eu colocasse sem ser fantasma, tinha que terminar hoje. E eu tô com vontade de começar a ganhar as corridas, entendeu? Não que eu vou ganhar, mas pelo menos de não me ferrar, tá ligado? Tá ficando muito difícil jogar com a galera, porque eu tenho uma galera que me faz de alvo, né, mano? Aí é foda, tipo, eu não consigo jogar, entendeu? Sei que muitos querem ver eu me ferrando e tal, mas eu acho que assim me dá um pouco mais de chance também de eu entrar pra treta, né, jovens? Ó, brother, eu já teria batido em mim já, se não fosse pela corrida da fantasma, entendeu? Enfim, ó, pelo menos assim eu consigo jogar, velho. Então não dá pra reclamar muito, né? Consigo. Eita, cuzão. Porque eu fiz a curva mal, hein? Cara, olha isso, velho. Quanta gente da porra da corrida. Pior que o GTA, o modo fantasma, às vezes, buga, né? Eu não duvido nada de bugar na hora da rampa ali. Caraca, olha isso, mano. Você vai passando na pista, certo? Você só vai vendo a galera ficando pra trás, né? Batendo nos obstáculos e morrendo. E morrendo. Caraca, cuzão. Me tamo. Me tamo, meu filho. Estamos indo bem, já. Estamos indo razoavelmente bem. O carro não tá tunado, tá? Tá um T20 aqui ao natural. E agora eu me ferrei ali, rapaz. O cara conseguiu jogar o poste em cima... O poste não, o hidrante em cima de mim ali. Mas sem caô. Sem caô. O esquema é acertar o Spiral. O Spiral que é a parte difícil, que é agora, Alex. É agora, Alex. Vai, vamos lá. Calma. É só alinhar aqui, aqui. Minha nossa senhora. Tá, não adianta fazer na primeira pessoa. Esse aqui. Esse não dá pra fazer na primeira pessoa. Eu não sei como é que faz, não, parça. A gente vai tentar fazer na muralzinha agora aí. Mas eu não sei, não, Joe. Achei difícil, achei difícil. Ó, a galera já tá terminando já, caraca. Eu nem acertei o salto aqui, cuzão. O NC vai me perseguir nessa aqui, hein. Tô sentindo. Tô sentindo o cheiro de NC aqui, jovens. Ó. Errei feio agora, hein. Tem que ser rapidaço ali. Tem que chegar com tudo. Tem que chegar a milhão. Então, eu acho que talvez o Spiral se faça sozinho. Tá aparecendo. Tá aparecendo que não é difícil, hein. Vamos ver, vamos ver. Tem um checkpoint lá no final do Spiral. Então, não, não. Esse salto aqui no começo que ferrou tudo, né, parça? Vai, vamos ver agora, ó. Encaixei. Meu Deus! Ih, cuzão. Olha o NC aí. De 12 pessoas já terminaram, parça. Eu só entrei agora pela primeira vez no Spiral. Eu acho que ferrou, velho. Eu acho que deu ruim, hein. Eu acho que deu problema aqui, parça. Vamos tentar de novo, velho. É, tá. Vai ser difícil. Eu não consigo nem entrar no bagulho. Eita, cuzão. É impossível. É impossível. Eu não consigo. Se mais uma pessoa terminar, ferrou. Eu não tô conseguindo nem sequer entrar no... Ih, já era. Contagem? Regressivo? Ainda não. Falta mais um, eu acho. Eu não consegui, velho. Eu falei pifiamente. Eu vou tentar de novo, né. É a vida. Eu não vou desistir. Eu vou colocar fantasma. Eu vou tentar de novo. Desculpe, mas eu não vou desistir, não. Toma a NC, ó. Vem ser o vídeo com a NC. Caraca, mano. Como é que a galera tá conseguindo tão fácil, assim? Três NCs. What? Eu não tomei NC, não. Cacete. Tomei agora. Mas não três. Calma. Eu vou tentar de novo. Eu não vou desistir, não. Não sai daí. Voltamos, parça. Ó, vamos ver se agora vai essa bagaça aqui. Eu não estou muito confiante, não. Mas, ó. Putz, sabe o que é pior? Como eu repeti, a maioria das pessoas aqui estão aqui. Já terminaram, né? Eu tomei o NC. Mas essa galera que tá comigo não tomou. Então, assim, eu vou ter que me virar pra não me ferrar agora. Eu vou tentar caprichar mais na corrida. Me concentrar mais pra chegar lá um pouco antes. E tentar não fazer cagada, né? Essa é a real. Vai por baixo aqui. Todo mundo com o mesmo carro, mano. Agora não tem que dar. Não tem que dar diferença, caralho. Sai daí, tio. Sai, tio. Sai, tio. Vamos buzinando também. Se é esse buzino é o buzino, parça. Tá. Agora é tudo questão de capricho, né, meu? Tudo questão de caprichar, meu. Ai, ai. Calmou. Aqui tem que frear bruscamente. Ok. Ih, cuzão. Bati no poste ali. Calmou, calmou. Mano, entendo no meio da galera. Já ficou inferno. Opa, opa. Perdi o controle. Não, voltei, voltei, voltei. Beleza. Por dentro do estúdio de cinema agora. Tô em 16, leque. Uou. Consegui. Tá. Ainda não chegou na parte, não. Calma aí. Tem que dar mais umas voltinhas aqui ainda. Passar por umas quebradas loucas aqui. Tamo indo bem, tamo indo bem. Calma. Estabilidade, jovens. Essa é a palavra. E aí na hora do bagulho ali chegar com a velocidade toda lá no bang louco lá, véi. Quem firstar nessa aqui provavelmente vai ganhar. Quem fizer de first, né, o bagulho lá. É agora. É agora, jovens. Vamos se concentrar, caceta. Vamos lá, carai. Tá, não mexi em nada. Calma, encaixei no negócio. Calma. Não. Tava indo bem, senhores. Tava quase finalizando ali. Mano, chega o Spyro. Eu não consigo me controlar, cuzão. A visão fica turva, véi. É muito difícil. Carai, pior que já vai terminar o primeiro colocado lá. Já vai terminar, ó. Moleque se concentrou e ganhou ali, ô Jonathan. Putz, grila. Putz, grila. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Rodopio. Parou. Calmou, calmou, calmou. Beleza. Fiz aqui mais um. Ah, não. Eu parei a cinco metrinhos do bagulho. Não é pra eu terminar essa corrida. O destino quer que eu tome NC, cuzão. Essa é a real. Eu tô quase já. Olha, sétimo lugar já terminou. O oitavo já terminou. É agora, Alec. Vamos lá. Vamos se concentrar e vamos fazer essa bagaça aqui, tiozão. Décimo lugar terminou, mano. É agora, time. Tem que fazer. Será que dá? Duvido. Calma, vou tentar dar uma rézinha assim, ó. Marota. Calma. Aí entra... Não! Não! Eu vou tomar outro NC, cuzão. Dois NC no mesmo vídeo. É muito NC por um vídeo só, parça. Tô honrando a minha coroa do NC aí, tio. Olha que coisa horrível. Vamos lá de novo. Calma. O décimo segundo terminou. Ainda tenho mais uma chance, velho. O jogo colaborou aqui e me deu mais uma chance, velho. Ah, agora fodeu. Ah, explodiu no telhado da casa. Não é isso que tá na sua casa? Um carro explodiu no telhado da sua casa, cuzão. O bagulho ia ser insano, né? Ah, velho. Não é possível. Será que eu vou conseguir? Será? Eu acho que tem um brother parado lá na linha de chegada pra me dar chance, ó. Alguém entregou a paçoca lá pra mim. Alguém não quer que eu leve NC aqui, então vamos insistir, velho. Caramba, é muito difícil aqui, mano. Não sei como a galera tá fazendo isso tão fácil, não, velho. Olha, mano. Não dá. Ah, a não ser que eu chegue ali e ali eu mudei câmera. Talvez funcione. Talvez seja uma opção. Mas fora isso, tá muito difícil. Tá muito difícil. O pessoal realmente tá me dando a chance. A galera já acha que é o segundo. Não me engano, tem dois parados na linha de chegada lá. Só pra eu tentar terminar, velho. Mas tá foda, mano. Eu não consigo não, tio. Calma, ó. Vamos lá. Me joguei aqui, me joguei aqui. Beleza. Aqui já não tem muito o que fazer. Aí, parça. Não dá, velho. Caraca. Por que eu não consigo, velho? Qual que é o meu problema, mano? Eu não consigo, velho. Todo mundo conseguiu um monte de bom. Os caras tão lá parando na linha de chegada. Eu vou ficar aqui. Vai todo mundo travar lá na linha de chegada. Me esperar. Eu vou ficar aqui preso, mano. Eu não consigo fazer o bagulho, tio. Vamos de novo. Calma. O bagulho não é automático, né? A gente tem que se esforçar pra fazer o trem aqui e andar. Beleza, ó. Fui. Pá. Entrei no bagulho aqui. Louco. Perdi o controle. Olha lá. Os caras. O Rickzão tá me esperando, mano. Os caras. Tá foda. Tá foda aí, ó. Mas eu não sei por que eu não consigo fazer esse bagulhetos aqui, velho. Tem uma... Ó, tem os... Tem cinco caras me esperando lá na linha de chegada. Calma, gente. Eu vou conseguir. Não desistam de mim. Não desistam. Calmou. Entrei aqui no bagulho. Pó de pá. Me arremessei. Não vai, louco. Não vai, mano. Por que será que eu não consigo? Eu tenho algum problema, galera. Eu acho que eu tenho algum problema na cabeça, parça. Não vai, mano. Não vai, não. E só eu não consigo no bagulho. Não é possível, tio. Esses spirals, normalmente eu faço eles de primeira pessoa. Mas esse aqui não dá por causa dessa rampa de entrada aqui. A gente já chega lá zonzão, tá ligado? Ó, entrei no bagulho. Beleza, ó. Aí fiz o primeiro. Pó de pá que é nóis. Aí, mano. O bagulho simplesmente não vai, tá ligado? Eu não entendo, velho. Eu não entendo qual que é o meu problema no bagulho. Galera, muito obrigado a todos que estarem esperando. O décimo terceiro terminou. Agora já era. Trinta segundos PNC. Ah, os caras me esperaram duas horas também, né? Eu não fui. Tinha que ser agora, velho. Mas qual a chance? Não fiz até agora. Não é agora que eu vou conseguir, né, parça? Ó. Entrei direitinho dessa vez, ó. Entrei. Ah! Aí, ó. O riquezão até tá me esperando, mas já era. Não deu, gente. Eu tentei, gente. Eu não sei. Eu não sei qual que é o meu problema. Eu não sei se minha mão é torta. Eu não sei, velho. Tomei dois Ns no mesmo vídeo. Mas o mapa é bom. O mapa não é ruim, não. Quem é ruim aqui sou eu. O mapa é legal. Mas eu sou ruim. Me desculpem. Estou até com agonia por vocês aí. Por esse vídeo. Por não ter dado certo. Bom, galera. É por aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio de todos vocês. E do pessoal da Fast Fire que ficou ali no dia de chegada me esperando. Molecada. É zica mesmo, doido. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês numa próxima. Não esquece de deixar o seu joinha. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Falou.